Se cobrar Titã com o R15, dá até vontade de chorar. Não, tá... tá... tá demais, véi. Alguém tem notícia de quando será aberta uma abajagem aqui no Rio Grande do Sul? Cara, não temos notícia ainda. O que eu posso te adiantar é que enquanto não tiver... é... fábrica, ela vai segurar um pouco os lojistas, tá? Porque não adianta nada abrir loja, loja, loja e não ter como suprir a demanda de vendas. Mano, o que você acha dessa história da FZ25? Wesley, eu vou ser bem honesto pra tu. Eu já acompanho a Yamaha já tem um tempo... é... nacional e internacionalmente. Ah... Isso que aconteceu lá na Índia é no mínimo... no mínimo curioso, tá? É no mínimo curioso. Por que que é curioso, né? A gente... Eu já trouxe pra vocês informações aqui, mostrei até matérias, falando a respeito, né, da... que a Yamaha, ela atualizou esse motor da FZ25, pra se enquadrar nas leis e normas de poluentes da... do BS6 lá na Índia. E o BS6, ele equivale ao Promult M5. Aqui no Brasil. Então, é... é uma moto que o motor já tá em conformidade lá e ficou, se eu não me engano, uns 3 anos desse jeito. E aqui no Brasil agora, pelo que tudo indica, pelo que tudo indica, através do oráculo, né, a moto vai continuar com a mesma cilindrada, vai ganhar ali uns aparatos no facelift, e tudo mais. Eu tô torcendo pra ele ter errado. Tá? Eu tô torcendo pra ele ter errado. Lembrando que esse cara tá com assertividade fora do comum, mas eu tô torcendo, literalmente, pra que ele esteja errado e que venha um projeto novo pro ano que vem. É que nem eu disse pra vocês, já falei em vídeos, já falei em lives, é... o mercado brasileiro, ele pede uma mudança, ele tá pressionando a Yamaha. A Yamaha, ela não pode porcegar por muito tempo. E lá na Índia, eu acho que essa moto vai sair primeiro lá. Esse projeto, né, não tô dizendo que vai ser uma FZ30, não tô dizendo isso, mas que tem tudo pra ser uma nova moto, tá? Uma nova moto, será que agora vem um motor logo, lógico, né, tem que vir um motor de seis marchas? Não tô falando que tem que ser um motor com refrigeração líquida, mas pelo menos tem que ser um motor decente. Porque qual que é o sentido, né, qual que é o sentido de você pegar uma moto que não tem nada de novo, né, e uma moto que é abaixo dela, pra você ter uma ideia, gente, só pra vocês terem uma ideia. A R15 tá aqui no Brasil, não tá? Tá. Beleza. Já tá começando a ser vendida nas lojas e já tá começando a ser entregue quem comprou não é pré-venda. Show? O que que acontece? Lá na Índia, tem R15 também. Tem R15 versão 4.0, tem MT-15 e tinha a FZ-25. Só que a FZ-25 ela anda menos até que a R15, anda menos até que a MT-15. Se você tá duvidando, vai ver vídeos, tem vídeo aqui no canal onde que eu postei o top speed da R15. E nesse vídeo em questão, a R15 só perdeu, só perdeu pra CB-300F. Afinal de contas, a CB-300F, mas essa rede de contatos, né, do do Bill aí, falou pra ele, né, que vai vir a mesma moto. Só que a FZ-25 toma pau de R15, meu parceiro. Então assim, a galera lá, a FZ-25 lá já tá inerte. Não tem o porquê ter uma FZ-25. E qual que é a chance? Por que que vocês acham que não tem o porquê de ter uma FZ-25? Porque de todas as motos lá na Índia, na mesma faixa de cilindrada, a FZ-25 é a mais desatualizada. Em questão de motor, iluminação, lógico que tem um projetor, mas é desatualizada. Não é full LED, não tem um câmbio de 6 marchas, não tem um resfriamento a óleo. Então, cara, a FZ-25 leva a surra de R15. Então aqui no Brasil, a tendência é ser a mesma. Ser essa mesma coisa. A FZ-25 sair de linha. Tá? Imagina do nada a FZ-25 some do site. Pum! Porque a Yamaha, você viu que ela, é o mesmo modo operante que ela tem lá. Você viu que ela só tira do site e dane-se. A gente já pode ver que é uma categoria, uma característica da Yamaha. Então não tem, não tem bom de correr, né? Não tem bom de correr. E a R15 aqui no Brasil, ela mostrou pra nós que a Yamaha não tá dormindo. Lógico que eles falam que é pra trazer uma categoria de treinamento, de campeonato pra molecada, eu sei que eles falam isso, mas não é à toa que essa moto tá aqui também. Eu não, não desce pra mim que a Yamaha só trouxe a R15 por causa do campeonato. Não desce. Beleza? A R15 já é presente em vários mercados onde de Bajaj tá, KTM tá, entendeu? Outras marcas, TVS também tava chegando que vem. Então tem vários fatores aí. Gente, não fica indo só na onda de gente que é negacionista, cara. O cara fala, as pessoas falam assim, a Yamaha diminuiu produção. Pelo amor de Deus, gente, a Yamaha não diminuiu produção. Eu já mostrei vídeos, já mostrei dados da Fé na Brave. A pessoa que fala isso, ela não tá acima de números. Ela não tá acima de expectativas, mas ela é de números. Não tá. Não tá. Diferente da pessoa que fica falando pra vocês, ah, porque tá diminuindo produção, a Yamaha é lixo, que não sei o quê. eu provei pra vocês qual que é o posicionamento da Yamaha. A Yamaha, ela tem o seu modus operantes, é um modus operantes que deixa, já deixa na auto-cilindrada, concordo. MT07, defasadidíssima. MT09 também. Mas a R15 tá aqui no Brasil, a versão 3.0. A FZ15 também tá aqui no Brasil, uma motinha que, ao meu ver, até agora eu não entendi direito, mas também tá ok. A minha FZ15 por causa do motor, que eu não entendi o porquê da FZ15, beleza? Só por causa do motor. Agora, a R15 tá aqui no Brasil, futuramente, tem toda a chance de vir uma MT15, e se vier essas motos, a Yamaha, ela não tem uma moto pra concorrer com a CB300 em nenhum lugar. Em nenhum lugar ela tem uma moto pra competir com a CB300. Ali não é uma pegada. Então, eu acredito sim que pode pintar um projeto muito bom, muito inovador por parte da Yamaha, porque a Yamaha já aprovou inúmeras vezes em vários projetos dela, mundo afora que ela é capaz. Mas aqui no Brasil a gente vê mesmo que perca em alguns aspectos, mas eu ainda acho que vai dar tudo certo, beleza? mas aqui no Brasil, então nós ainda!